Olha, um idoso de 66 anos virou alvo de bandidos na porta de casa aqui na Grande São Paulo. Os assaltantes usaram simulacro de fuzil para ameaçar a vítima e fugiram levando o carro. A boa notícia é que eles foram alcançados pela polícia por causa do detalhe do veículo roubado. Na tela do nosso Brasil, a minha querida Daniele Brandi. O homem, um idoso de 66 anos, estacionava o carro na porta de casa por volta das 10 horas da noite neste domingo, na cidade de Vargem Grande Paulista, região da Grande São Paulo, quando foi abordado por três suspeitos, dois homens e uma mulher. De acordo com a vítima, eles estavam armados. O intuito era levar o veículo dele. Ele então não resistiu, entregou o carro, os criminosos entraram dentro do veículo e logo já retiraram as placas, com o intuito de cometer outros crimes pela região. O que eles não esperavam é que poucos metros à frente, na rodovia Raposo Tavares, eles encontrariam uma viatura da polícia militar. Os PMs então deram voz de parada, eles não acataram e começou uma perseguição. Logo na sequência, eles foram interceptados pelos policiais e junto com eles, um simulacro de um fuzil. É uma arma de airsoft, está bem deteriorada, porém no escuro, né? E a vítima, o proprietário do veículo, é um senhor de idade de 66 anos. Ele foi abordado pelos indivíduos quando chegava em casa, chegava na sua casa e foi abordado na porta da sua residência. E mesmo sendo uma arma assim, deteriorada, um estado dela ruim, assusta, né? Pessoa de idade, 66 anos, com certeza ficou em choque, né? Com a ação. E aí foi localizado os três indivíduos, dois homens e uma mulher. O condutor do veículo, ele assumiu que foi ele que efetou o roubo no senhor de idade. O outro rapaz, que era companheiro dele, falou que estava só, como eles dizem, curtindo o pancadão, o baile funk, junto com o outro indivíduo, a moça. Os três suspeitos foram presos em flagrantes e trazidos aqui para o distrito policial de número 89, onde devem responder pelos crimes de roubo, associação criminosa e porte ilegal de armas.